Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, começando a estudar as ações táticas no basquetebol. Nós vimos que os fundamentos foram caracterizados como atitudes técnico-táticas em que não necessariamente existe a oposição, ou seja, a ação pode acontecer sem a presença de adversários, como nós vimos nas últimas aulas, os fundamentos. Agora, as ações táticas, ofensivas, defensivas e de transição foram caracterizadas como atitudes técnico-táticas quando obrigatoriamente tem a necessidade de oposição. Então, é muito importante a presença do adversário. Então, o adversário é fundamental para que ocorra ações táticas, para que ocorra o jogo propriamente dito. E em termos de didática, em termos de estudo, nós vamos ver que o basquetebol possui cinco ações táticas, a finta, a infiltração, corta-luz, a recuperação defensiva e a marcação. Essas são as cinco principais ações táticas, que nós vamos ver de forma didática, como acontece, quais são as suas principais recomendações, as suas orientações pedagógicas quanto ao ensino e quais são as preocupações maiores que nós temos como profissionais de educação física ao ensinar essas ações táticas aos nossos jogadores, aos nossos atletas, aos nossos alunos, ok? Bom, a finta, pessoal, a finta é compreendida como qualquer ação realizada intencionalmente por um jogador que tem a intenção de provocar uma antecipação precipitada e errada, equivocada, no caso, dos adversários, para causar um desequilíbrio em um ou mais jogadores e, assim, obter alguma vantagem, né? Então, a finta, ela visa levar o adversário a uma antecipação errada. É uma estratégia, então, que coloca a equipe que está com posse de bola em vantagem. Mas é importante falar que a finta, ela pode ser executada também sem a posse de bola, né? Sem a posse de bola pode ser uma tentativa de desmarcação, Então, são deslocamentos na quadra com o objetivo de desequilíbrio defensivo, né? E com a posse de bola, nós temos, classicamente, né? A finta de arremesso, a finta de passe e a finta com o fundamento drible. Então, a finta de arremesso, né? Quando um jogador, ele tenta provocar um desequilíbrio defensivo simulando um arremesso, né? Que pode levar o jogador adversário a fazer um salto errado, por exemplo, né? E com isso, há uma vantagem do atacante com a posse de bola em executar um outro arremesso, né? De fato, um arremesso, um passe ou até mesmo continuar em progressão com o drible. A finta de passe, né? Nós temos aqui, então, um jogador que tenta provocar um desequilíbrio simulando um passe, né? Induzindo um jogador a fazer um movimento de antecipação de forma errada, né? Ou até mesmo saltar para um lado ou para o outro, de forma que o adversário, né? Se desloque erradamente e com isso o jogador com a posse de bola consiga se deslocar para o outro lado. E nós temos também a finta com o fundamento drible, né? Onde provoca um desequilíbrio defensivo e permite, por exemplo, né? No caso, algumas situações como infiltrações, que é a próxima ação tática que nós vamos ver, ok? Então, quanto mais diversificada for as fintas realizadas durante o jogo, maiores são as chances de êxito, né? Então, é muito importante que o profissional de educação física tenha essas orientações pedagógicas, né? Que para dificultar a recuperação defensiva, é interessante que a ação seguinte da finta seja realizada rapidamente, por exemplo, tá? A infiltração, ela é entendida como uma ação de cortar, que nós colocamos entre parênteses, entre aspas aí, na verdade, né? De cortar a defesa em direção à sexta adversária na tentativa de receber ou estar com a posse de bola numa posição favorável, seja para causar um desequilíbrio no sistema defensivo, seja para conseguir uma finalização numa condição próxima à sexta. Então, a filtração também pode acontecer com ou sem a posse de bola, né? E a infiltração tem a proposta de ter um posicionamento que ofereça perigo ao adversário, né? Então, quando o atacante consegue finalizar próximo à sexta, uma situação de vantagem ofensiva, muitas vezes caracterizada pela ausência ou desequilíbrio de oposição, né? E ainda é interessante que, como propostas pedagógicas, o profissional de educação física faça, por exemplo, vivências que estimulem principalmente a tomada de decisão, né? A autonomia dos praticantes, ou seja, a intenção de sempre atacar o adversário no sentido de agressividade entre aspas, né? Agressividade tática e não agressividade de violência, tá, pessoal? Só para deixar bem claro. E ainda, né? A questão de pedir a bola. Porque muitas vezes o jogador tem condições de fazer uma infiltração, está livre de marcação e ele não tem autonomia para pedir a bola do seu colega de equipe para tentar fazer, por exemplo, uma bandeja, que é muito comum em situações de infiltração, que finaliza-se com a bandeja ou arremessos curtos, por exemplo, próximo à sexta, ok? O corta-luz, pessoal, é uma ação ofensiva, tá, que o jogador se posiciona na quadra e por meio de um bloqueio legal, é um bloqueio permitido pela regra, desde que ele esteja, né, estático, que ele toque o jogador mais de forma onde ele já se posicionou, onde o corpo está parado no solo, com a intenção de dificultar, retardar uma ação adversária, né? Então, o corta-luz é muito utilizado hoje no basquetebol, pode ser utilizado mais de um corta-luz ao mesmo tempo, pode ser executado um corta-luz justamente com a intenção do jogador que está com a posse de bola ter uma vantagem, ou pode ser executado um corta-luz longe do jogador que está dribando a bola, para que haja uma vantagem posterior daquele jogador que está com a posse de bola, tá? O corpo, né, como orientações pedagógicas, ou seja, no ensino do corta-luz, nas vivências do corta-luz, é importante, né, que o jogador que seja responsável pelo bloqueio, ou seja, o jogador que faz o contato do corta-luz, tem que se manter equilibrado, tem que se manter com ambos os pés no solo, para se caracterizar como defesa legal, como posicionamento legal de defesa, com a intenção de não provocar uma falta de ataque, porque se a arbitragem interpretar como um corta-luz ilegal, é uma falta de ataque, e a bola, então, passa para a equipe adversária. Por isso, o profissional de educação física tem que saber, por exemplo, os princípios de cilindro, os princípios de posicionamento, os princípios de posição legal corporal, para que seja utilizado o corta-luz de forma devida, ok? Nós temos também a marcação. A marcação é uma ação tática, né, e, inclusive, a marcação, ela vai depois gerar, junto com a recuperação defensiva, os sistemas de jogo. Então, a marcação é uma ação coletiva ou individual, que é organizada na intenção de dificultar ou impedir a ação ofensiva da equipe adversária. Então, nós temos aí as ações individuais, um versus um, nós temos as ações grupais, que são dois versus dois, três versus três, e as ações coletivas, que são as ações de cinco versus cinco. Então, nós temos que a marcação, ela tem a proposta de dificultar a progressão, dificultar o ataque, dificultar cestas adversárias, os passes, e fazer com que a equipe seja induzida aos erros, né, ou, em caso de manutenção da posse de bola da equipe adversária, mas que ela, por exemplo, não consiga executar um ataque dentro das regras, que são, por exemplo, 24 segundos quando a troca de posse é efetuada em quadra. Então, se uma equipe não consegue organizar um ataque ou uma tentativa em 24 segundos, a equipe perde a posse de bola. E isso é uma boa marcação, por exemplo, são princípios de boa marcação, tá? E as vivências para marcação como propostas pedagógicas, é importante que o profissional de educação física coloque vivências de vantagem e desvantagem numérica, né, ou seja, um versus um, dois versus um, três versus dois, quatro versus três, cinco versus quatro, e assim sucessivamente, né, que também nós temos como proposta para a ação tática de recuperação defensiva. Só que a recuperação defensiva, ela já está relacionada, né, com a transição para a defesa. Enquanto que a marcação é o ato de marcar, a recuperação defensiva é a ação de se recuperar, colocando a equipe rapidamente em um posicionamento equilibrado e organizado. Acontece muito, por exemplo, né, depois de uma tentativa sexta, onde há um erro que vem um contra-ataque, adversário muito rápido, então as vivências têm que ser vinculadas à organização, principalmente em desvantagem numérica. E também em situações inusitadas e inesperadas. Uma perda de bola muito aguda, que foi muito rápido, em que a equipe tem que voltar rapidamente, a comunicação entre os jogadores tem que ser muito efetiva para que, de fato, a recuperação defensiva seja efetiva, tá? Mesmo que em vantagem ou desvantagem numérica. Então, mesmo que a equipe adversária venha, por exemplo, numa situação de três versus dois, mas se uma equipe está bem organizada, se posiciona esses dois jogadores rapidamente e organizado, consegue frear o contra-ataque e, com isso, em questão de segundos, a equipe se organiza novamente com seus cinco jogadores. Ok, pessoal? Essas são ações táticas e suas considerações pelagógicas. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.